Agora é possível ver a data dos valores a receber na SUMAP, e inclusive essa opção está disponível tanto para recebimento em um dia útil, quanto para recebimento em 30 dias. Essa é uma novidade muito importante, principalmente para aquelas pessoas que vendem pelo plano econômico, já que nesse plano o recebimento é em parcelas. Mas é importante abrir aspas aqui e lembrar que a SUMAP tem o plano de recebimento em um dia útil. O plano de recebimento em 30 dias é um plano opcional. O problema é que antes não existia uma forma muito clara de visualizar os valores a receber, e isso afetava, como já foi mencionado anteriormente, principalmente as pessoas que vendiam pelo plano de recebimento em 30 dias, já que quem optava pelo plano de recebimento em um dia útil recebia essa venda no outro dia, tornando-lhe o controle muito mais simples. Contudo, agora é possível fazer esse controle. Para fazer isso, basta acessar o site da SUMAP que está na descrição desse vídeo ou fixado nos comentários, clicar nos três tracinhos na parte superior do traço, depois em meu perfil e entrar com o seu login e com a sua senha. Assim que você acessa o portal Minha Conta, na tela inicial, você já vai ver um resumo com os valores a receber. Contudo, se você faz muitas vendas, esse resumo acaba não sendo tão prático assim para fazer essa visualização e esse controle. Para ter uma visão melhor dos valores que você tem para receber nessa map, clique novamente nos três tracinhos, início e depois em valores a receber. Agora, clique em período e aqui você vai filtrar a data que você deseja visualizar os valores. No meu caso, eu quero filtrar entre o dia de hoje, dia 15, até o final do mês que vem. Para fazer isso, eu vou clicar no dia 15, que é a data início que eu quero filtrar, e como a gente está no mês de setembro e eu quero mudar para o mês de outubro, eu vou clicar na setinha ao lado do mês para passar para o próximo mês. Aqui no mês de outubro, eu vou clicar no dia 31, que é a data final, e dessa forma eu vou estar filtrando do dia 15 ao dia 31. Todas as vendas a receber dentro desse período vai aparecer para mim aqui. Para finalizar, agora eu vou clicar em aplicar para aplicar o filtro que a gente acabou de configurar, e pronto, eu já vou conseguir visualizar as próximas vendas que eu tenho, inclusive é só essa de R$1 que eu fiz para teste para mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então a gente já vai conseguir visualizar o valor que a gente vai receber e a data que a gente vai receber esse valor. Enfim, o vídeo é somente isso. Caso você tenha alguma dúvida que gostaria que eu fizesse um vídeo explicando, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Valendo reforçar aqui que na descrição desse vídeo e fixado nos comentários, tem um link com desconto exclusivo de consultor em todas as maquininhas da Samap. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!